Boa noite queridos irmãos, eu desejo que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Estou muito satisfeito nessa noite de poder estar aqui, nessa igreja, uma igreja que é uma referência dos quatro cantos dessa nação e me sinto muito honrado pela oportunidade que Deus me deu, honrado por conhecer o Felipe que aqui está, honrado por estar aqui, compartilhando com os amados, com os irmãos, um pouco da palavra de Jesus. Eu não tenho nada a ensinar a ninguém, apenas eu vim na condição de compartilhar uma experiência junto com vocês. Na verdade, se eu pudesse hoje escolher onde estaria, se Deus me desse essa liberdade, é claro que eu ia pedir para estar em casa, descansando, com a perna para cima, tomando água de coco, mas a gente é escravo e é acorrentado a essa missão, a essa obra e foi para isso que eu nasci, portanto eu não tenho que fazer a minha vontade, eu tenho que fazer a vontade daquele que me enviou, quem me enviou é muito maior do que eu e ele me deu uma qualificação, uma especificação para que eu possa ser preciso, importante naquilo que ele quer, que ele colocou no meu coração para falar com vocês. Na verdade, não se trata de méritos meus, se trata do amor insondável de Deus pela vida de cada um de vocês, o Deus que está aqui hoje, que nós viemos aqui consultar e todos nós viemos aqui para consultar a Deus, de forma transcendente, espiritual, mística e soberana. O Deus que nós viemos consultar aqui não é um Deus feito por mão humana, não é de prata, não é de bronze, não é de ouro, não é de ferro, não é de madeira, mas é um Deus que se faz presente através do Espírito Santo. é um Deus pelo qual não existe palavras, não existem sinônimos, não existe explicações, interpretações que o definam. Deus deve ser definido apenas por uma palavra, a palavra mistério, porque Deus é misterioso e ele está aqui no nosso meio, vai falar conosco. Nós acreditamos assim, sim ou não, irmãos? Eu quero também agradecer a Deus pela vida do pastor Bruno, que foi esse contato de fato que eu estivesse aqui. O Bruno é um grande amigo, só tem que parar de crescer, né? Eu falo para o Bruno, Bruno, você não pode crescer muito. Fica de pé aí, Bruno. É uma humilhação ficar de pé perto do Bruno, ele sentado é do meu tamanho. Ô pastor, ele sentado é do meu tamanho, uma benção. Como já foi dito, o Natan está ali com a camisa do Barcelona, né? E também está ali o Felipe, que é um amigo lá da Alemanha, que está também aqui, é brasileiro, mas que está aqui no Brasil. Eu gostaria também de pedir licença ao senhor, para cumprimentar cada pastor que aqui está nessa noite. Deus abençoe a vida de vocês, do bispo, Deus abençoe a vida de cada um, em especial desse rapaz aqui, pastor Neemias Araújo, que é um amigo, um amigo meu pessoal, ele, o pai, a mãe, a família inteira, aqui também do São João de Miriti, né? Eu fiquei muito satisfeito de chegar aqui e encontrar ele aqui também. Deus abençoe você e leva um abraço especial para a sua igreja. Quem veio perder tempo, diga amém! Amém! Quem veio ouvir a voz de Deus, diga aleluia! Oh, vou ficar com a maioria. Mas sinceridade é coisa boa, né irmão? Estou brincando, viu irmão? Isso aí é só para soltar os irmãos mesmo. Eu tenho um horário a ser cumprido hoje, aqui no público, eu tenho que respeitar os irmãos e também tenho que respeitar a hora. Então, eu teria uma mensagem que eu ia precisar de muito tempo, ia precisar de uma hora e meia para pregar ela. E aí eu não quero também ser um peso para os irmãos, porque eu imagino que algumas das irmãs, os maridos não são crentes, né? E a gente tem que ser sábio, né? Tem que vigiar, dar testemunho, né? Não adianta nada a gente ficar aqui até meia-noite e chegar em casa, o inferno, né? Então, acho que não é edificante. Então, Deus vai falar conosco dentro do tempo que nos resta. Em outra oportunidade, se o pastor quiser, eu vou voltar, eu vou pregar com mais tempo. Amém, irmãos? Vamos abrir, por favor, Deuteronômio capítulo 22. Pode parar o teclado, pode deixar sem fundo, eu prefiro, muito obrigado, querido. Pelo menos você descansa o dedo aí, chega a dar cãibra, né? Glória a Deus. Deuteronômio capítulo 22. Deuteronômio capítulo 22. Deuteronômio é o quinto livro da Bíblia. O quinto livro da Autoria Mosaica. Deuteronômio capítulo 22. Versículo de número 10. Apenas o verso 10. Nessa breve, superficial e rasa explanação da palavra de Deus. Deuteronômio 22. 10. Quem encontrou, diga amém. Amém. Assim está escrito há 3.500 anos. Olhe para cá. Olhe para mim. Quando Jesus nasceu, o texto que você vai ler já tinha 1.500 anos. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, o texto que você vai ler já tinha mais de 3.000 anos. A língua, a escrita, que foi escrito, esse texto que você vai ler, é extinta. Não existe mais. Tão arcaica e antiga, que as vogais todas. A, E, I, O, U. Na época que esse texto foi escrito, era simbolizado apenas por uma letra. Se você acredita em milagre, você está diante de um. Sabe por quê? Porque depois de tanto tempo, com tanta idade, o texto que você vai ler está exatamente igual até hoje. Não mudou. Sabe por quê não mudou? Porque esse texto não é livro de romance. Porque esse texto não é livro escrito por homem. Porque esse texto que nós vamos citar não é a citação da boca de um filósofo. Não. Esse texto é a palavra de Deus. E vai passar céu, e vai passar terra. E ela não vai mudar, vai continuar a mesma. O texto que nós vamos ler, pequenininho, parece insignificante. Não foi alguém que disse assim, eu vou escrever isso aqui, que eu acho que eu estou sentindo, que eu tenho que escrever isso aqui, e eu julgo o teu Espírito Santo. Não, não, não. Não é alguém que se justifica no que escreve, não. O texto que nós vamos ler foi ditado. Deus ditou o texto. E não foi no ouvido de Moisés, não. Foi no Espírito dele. Porque com esse ouvido aqui, a gente não escuta a voz de Deus. A gente só escuta a voz de Deus com o ouvido do Espírito. texto de 3.500 anos. Ele está escrito assim, não lavrarás com boi e jumento juntos. Olhe para cá. Quem veio aqui nessa noite em busca de uma grande mudança na sua vida? Levante sua mão. Eu não estou vendo. Quem veio buscar uma grande mudança? Quem está esperando uma grande mudança na sua vida? Deixa eu perguntar de novo. Quem está esperando uma mudança e essa mudança ainda não chegou? Levante a mão. Está bom. Eu lhe pergunto. Alguém aqui já mudou alguma vez de casa? Já? Quem já fez alguma mudança em casa? Levante a mão. Duas perguntas. A primeira. Quem já mudou de casa? Levante a mão. A segunda. Quem já comprou um guarda-roupa novo? Levante a mão. Já comprou? Guarda-roupa. Quem já comprou um guarda-roupa novo aqui? Quem já trocou o velho pelo novo? Guarda-roupa velho pelo novo. Levante a mão aí. Essa história de trocar de guarda-roupa é uma longa história. Porque o casal, quando casa, compra o guarda-roupa e não troca. Ele fica lá 20 anos. Cheio de cupim. E a mulher está há dois anos consecutivos falando que a gente tem que trocar esse guarda-roupa. E o marido está empurrando com a barriga como um bom brasileiro. Não, fica tranquilo que nós vamos trocar. Mas ele está enrolando. Olha Deus falando com alguém aqui. aí chega um ponto que é insustentável. A mulher diz, não vai trocar? Então, greve. Aí o marido olha para a esposa e diz, pegou pesado, amor. Greve. Aí troca. vai lá no, sei lá, no Casas Bahia. Chega lá, a mulher escolhe logo o mais caro para arrebentar tudo. Diz, aquele ali, brilhoso, lustrado. Cheio de porta. Aí o marido olha e diz, mas logo esse, amor. É esse que eu quero. O marido já sabe, para acabar com a greve, tem que aceitar. É daqueles guarda-roupa mais caros que tem, que vem com a Bíblia junto. É o carnê. Tanta parcela que Jesus volta e não quita. Vai ter que cobrar no céu. Mas comprou, uma alegria. Diz, é aquele. Dias depois, chega o guarda-roupa em casa. Um detalhe. Um monte de madeira empilhada, amarrada com corda e papelão. Aí a mulher diz, não foi isso que eu comprei? O homem que entrega diz, foi esse mesmo, minha senhora. A única diferença é que lá você viu ele montado. E aqui você vai ter que montar. Tem gente que vem na igreja e vê o guarda-roupa montado. E acha que vai ser fácil. Tem gente que vem para o evangelho e vê o guarda-roupa brilhoso e diz, é essa a mudança que eu quero. Só que quando chega em casa, o guarda-roupa vem desmontado. Sabe por quê? Porque Deus não dá nada de mão beijada para ninguém. Eixo, não tem guarda-roupa montado para você não, bonitão. Quer a bênção? Quer a vitória? Vai ter que construir ela. Quando rasga o papelão, você não pode começar a montar sem uma coisa essencial para montar o guarda-roupa. O manual de instrução. O marido vê as crianças rodearem o guarda-roupa em pedaços e pega o manual e olha e diz, não vai ser fácil, mas vamos tentar. E depois de seguir as instruções, ele junta peça e peça e peça. Lá está o guarda-roupa. Três horas depois, o guarda-roupa está montado e a greve acabou. E é só alegria. O que nos resta a fazer? juntar o lixo para jogar fora. E no meio desse lixo inteiro, a gente joga fora o manual de instrução. O problema é que depois a gente vai ter que mudar de casa. E aí é que está. Muita gente quer uma mudança, mas não está preparado para ela. Por isso que ela não veio. Olhe para mim, não se distraia. Olhe para mim, não se distraia. Você não quer uma mudança para a sua vida? A pergunta é, você está preparado para essa mudança? Porque tem gente que fala para Deus, eu quero uma mudança. quando Deus começa a mexer, ela começa a gritar, achando que Deus vai remendar vaso. Ei, ouça, Deus não remenda vaso. Deus quebra vaso. em caco pequeno, mas depois ele junta os cacos e faz outro novo para a glória do nome dele. Então, quando chega a hora de mudar, não vai faltar gente para te ajudar a desmontar. Pode acreditar, para desmontar, não vai faltar voluntários. Você montou sozinho. Mas para desmontar vai aparecer um monte de, ó, ó, amigo. Só que depois que jogou o guarda-roupa no chão e botou no caminhão, os amigos que desmontaram vão dizer assim, só não vou poder ir lá, tá? Mas eu vou estar intercedendo. Você vai na festa, chegou na casa nova, jogou o guarda-roupa no chão e pensou, vamos montar o guarda-roupa, mas cadê o manual? Jogou o manual fora. Pode até montar, o que demoraria três horas vai durar nove dias. E depois que montou, o guarda-roupa ficou mal assombrado, porque agora as portas abrem e fecham sozinha. Guarda-roupa dançarino, né? Fica dançando, porque tá frouxo, sobrou dezoito parafusos. O pessoal perguntou, e esses parafusos? Diz, ah, isso aí é pra jogar fora, não serve pra nada. E o guarda-roupa dançando e a mulher dizendo, mas esse guarda-roupa vai cair? Não vai não. Encosta na parede, bota o papelzinho embaixo. Deixa o guarda-roupa lá, só não pode usar. tudo por causa de uma única coisa. Achou que sede só dava uma vez e jogou fora o que nunca deveria ter desprezado. o manual de instrução. Eu imagino quantas pessoas já entraram nessa igreja aqui, ó, todo arrebentado. Jesus foi, colocou de pé brilhoso e bonito. Eu imagino quantos pegaram o manual, amassaram e jogaram no lixo achando que dor de barriga não dava duas vezes. problema não é colocar o guarda-roupa de pé na primeira, problema é colocar ele nas outras oportunidades. Tem gente aqui no nosso meio que está reclamando para Deus uma mudança. Eu vou lhe dizer, jogou o manual fora, por isso que a mudança não chegou. Deus, por sua infinda misericórdia, nos trouxe aqui hoje para dizer, vou lhe dar uma segunda chance e vou colocar o manual na sua mão de novo. O Deuteronômio é esse manual, viu mocinha? O Deuteronômio é esse manual. Originalmente o livro não se chama Deuteronômio, nome estranho, nome de remédio, nome de osso, nome de metal, Deuteronômio. originalmente esse livro se chama Devarim. Devarim quer dizer palavras, porque em um está escrito, são estas as palavras de Moisés, servo de Deus. Se o nome do livro é palavras, então por que na minha Bíblia está Deuteronômio? Porque Deuteronômio é uma palavra latina, do latim quer dizer releitura, porque não existe nenhum mandamento novo no Deuteronômio. O Deuteronômio é uma reedição, uma releitura do livro do Êxodo, do Levítico e parte do Número. Não existe regra nova no Deuteronômio. Deuteronômio é o manual que Israel havia perdido e que Deus devolveu de novo para eles. Por quê? Porque o povo perdeu o manual do Êxodo 39 anos no deserto. Preste atenção no processo. escravo, deserto, terra prometida. Todos juntos comigo. Escravo, deserto, terra prometida. Veja que não é escravo, terra prometida. Não. Entre receber a promessa e a promessa se cumprir, existe uma peneira. existe um tratamento. Existe um processo. Porque Deus não pode pegar um despreparado escravo e colocar ele aqui no cumprimento da promessa. Porque Deus não trabalha com gente despreparada. Ah, eu vou cantar um hino aqui, irmão, mas irmão, não repara não, porque eu não sou cantor. não é cantor ou não canta. Eu vou pregar aqui uma mensagem, irmão, mas pelo amor dos irmãos, não repara que eu não sou pregador. Não prega. Não vem com papinho de humildade falsa, não. Ou canta ou não canta. Ou prega ou não prega. Não é porque é para Deus, tem que fazer de qualquer jeito. Tem que ser excelência. Então Deus não pode pegar um despreparado e falar para ele faça. Não, não, não. Deus passa a ele no processo. E quem é que determina o tempo que a gente fica no deserto? É Deus? Não, não, também não. Quem determina o tempo que a gente fica na prova não é Deus. Sou eu e você. É a condição que a gente tem de aprender o que Deus quer nos ensinar. É forte, tá, irmão? Olhe para cá e ouço o que eu vou dizer. Não sei se é assim nas escolas hoje. Na minha época era primeira série, segunda série, terceira série. Na sua era, bicho, quarta série, quinta série, sexta série, sétima, oitava e primeiro. Era assim? Aqui ainda é assim? Não, não é mais. Já mudou. Tá bom. Eu passei direto na primeira, passei direto na segunda, passei direto na terceira, passei direto na quarta. Quando cheguei na quinta, enganchei. Fiquei quatro anos na quinta. Forte demais, Brasil. Sabe por quê? Olhe para mim. Porque na quinta eu encontrei um pessoalzinho que não gostava de estudar, gostava de bagunçar. Aí eu falei, quer saber? Eu não vou estudar, eu vou bagunçar. Aí eu não aprendi o que a escola queria que eu aprendesse. Como a gente não aprende, eu tenho que repetir de ano. Não sei se os irmãos entenderam o que eu disse. Tem gente que vai nascer, viver e morrer no deserto. Porque só quer bagunçar. Porque não quer aprender. Deus está lhe dizendo, se você quiser aprender o que eu tenho para te ensinar no deserto, você vai sair rápido dele. Porque não tem como você aprender e ficar lá. A vida é feita de processo, senhoras e senhores. E a gente tem que aprender o que Deus quer nos ensinar. Ontem foi ungido de diácono, já quer ser pastor? Não tem como. É uma coisa por vez. Quem quer que eu pare e diga amém? Opa, eu ouvi. Olha para cá, ouça o que eu vou lhe dizer. O que o Deuteronômio é? O Deuteronômio é uma cartilha dos mandamentos. Olha para cá. Por quê? Porque quando o Deuteronômio é redigido, preste atenção, está faltando só três meses para Israel entrar em Canaã. Já se passaram 39 anos e oito meses de provação no deserto. E agora Deus viu que o povo está preparado, mas demorou 39 anos, repetindo de ano. Deus diz, agora o povo está preparado. Olha para cá, eu vou promover uma grande mudança na história do meu povo. E essa mudança é eu vou fazer eles deixarem de serem escravos para eles terem uma terra deles. porque agora eles estão preparados. Alguém recebe o que eu digo? Algumas pessoas aqui nessa noite estão prestes a mudar de fase. E é só você e Deus sabe o que vocês passaram nesse processo que vocês passaram. então Deus me traz hoje, não é por acidente, é por providência. Deus me traz hoje aqui para lhe dizer, daqui a três meses, no máximo, eu vou tirar vocês desse deserto e vou colocar vocês numa promessa que eu já fiz há muito tempo. Estou profetizando para essa igreja aqui. Que daqui a três meses haverá uma grande mudança para melhor. É uma promessa de muitos anos que foi feita para essa igreja e ela vai se cumprir agora, dentro de três meses e vai calar a boca de Satanás e vai envergonhar o diabo. Talvez você já viu na arte, talvez você já viu uma escultura, uma pintura, um filme ou talvez um desenho animado mostrando Moisés e os mandamentos. A maioria delas nós vamos ver um senhor com 80 anos de barba comprida em cima de uma montanha levantando decálogo. Decálogo quer dizer dez palavras. deca é dez logos palavra. A maioria dos pintores, artistas, escultores, roteiristas de filme vai colocar embaixo os dez mandamentos, as dez palavras. Só que Deus não falou dez palavras. Deus falou seiscentas e treze palavras. Escritas na tábua, a tábua não quer dizer madeira, a tábua é prancha. Uma tábua de pedra, escrita pelo dedo do soberano. Ministério de anjos, pegou embaixo, levou em cima, ele escreveu e desceu de novo. Coisa forte. escritas os seiscentos e treze escritos em uma única linha. Sem pontos, sem vírgula. Imagine você os dez no meio, aqui ó, no meio. E os seiscentos e três restantes em uma única linha. Mas como? No sentido horário, ó. Deus foi escrevendo assim, ao redor dos dez, ó, ó, numa única linha, ó, 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 até completar, numa única linha sem ponto e vírgula. Veja o que eu estou dizendo, no sentido horário. Como é que nós escrevemos e lemos? No sentido anti-horário. Nós lemos e escrevemos da esquerda para a direita, mas a língua hebraica é o contrário. É no sentido horário, é da direita para a esquerda. Porque foi assim que Deus escreveu. E foi escrito de dentro para fora. Então, tem gente aqui dizendo, Deus, muda o meu marido, muda o meu filho, muda a minha esposa. Deus está dizendo para você o seguinte, toda mudança que eu tiver que fazer, eu vou fazer primeiro em você. Porque toda obra que eu tenho que fazer, eu começo fazendo primeiro dentro de você, para depois fazer fora de você. Antes de Deus mudar o seu marido, ele vai ter que mudar você. Antes de Deus mudar o seu pastor, vai ter que mudar você. Porque você vai ter que viver o que você prega. hoje em dia, a gente prega muita teoria e vive pouca prática. O povo está há três meses, pastor Giovanni, de entrar em Canaã. Já vou ter que parar, não é? Não? Não? Dá tempo de eu falar dos 613? Não, não é? Deus dá algumas regras para o seu povo viver melhor. Olhe para cá, preste atenção. Vou falar poucas aqui para você entender. Por exemplo, a lei da propriedade. A lei da propriedade é intrigante. Imagine você, você tem um terreno, está aqui seu, você cercou o terreno, a propriedade é sua. Preste atenção. Alguém uma vez me perguntou, pastor, o que é o amor? Pergunta difícil, né? Amor? Eu disse, amor é respeitar a cerca do vizinho. Por quê? Porque quem ama respeita. A pessoa diz assim, eu amo fulano, mas não respeita ele, isso não é amor. Porque quem ama respeita o limite do próximo. Aleluia. E a cerca é a indicação de que aquilo ali tem dono. Aí você tem um terreninho, preste atenção na lei, tá? Você diz, eu vou plantar alguma coisa aqui nesse terreno. Aí você diz, eu vou plantar uma árvore frutífera, uma mangueira. Aí você vai no terreno e planta um monte de mangueira, pastor Bruno, um monte. A mangueira dá um fruto, como é o nome do fruto da mangueira? Um, dois, três? Mais forte? Uau, vocês são sábias, hein? Fala uma manga aí bem bonita, cheirosa. Hã? Outro falou rosa? Rosa ou espada? Rosa. Espada é melhor? Tá bom. Um monte de manga e espada lá na árvore. Preste atenção. Fulano vai passando na rua e olha e diz, manga cheirosa? Dá uma olhada para lá, dá uma olhada para cá e diz, quer saber? Ó, pulei a cerca, subi a árvore e peguei a manga e espada do pé. A Bíblia diz que se eu fizer isso eu cometi um equívoco, um delito. Qual que é o nome dele? Hã? Um, dois, três? Não é roubo, é furto. Roubo é quando a vítima está presente. Ok? No mesmo texto, minha irmã tem uma vírgula e quando tem uma vírgula quer dizer que Deus não acabou de falar. Contrapartida, se a árvore é sua, o terreno é seu e o fruto é seu. E olha para cá, e ninguém com intervenção de nada, ninguém, o fruto caiu sozinho da árvore, sozinho, sem intervenção de ninguém. E você, dono da terra, dono da árvore, dono da fruta, nós aqui, dono da propriedade, vamos lá e pegamos a fruta que caiu no chão, a Bíblia diz que quem furtou fomos nós. Aí, alguém pergunta para o intérprete, como pode eu roubar o que é meu? Aí, o intérprete explica, só era seu enquanto estava no pé. Se ninguém interviu e ele caiu sozinho, o nome disso é providência divina. E Jesus explica isso, dizendo, não cai nenhuma folha, não cai nenhum fio, se não for a permissão daquele que é dono de todas as coisas. Então, quem foi que fez o fruto cair? Deus. Por que que ele fez o fruto cair? Ele fez o fruto cair porque Deus responde a oração. a oração da viúva, do órfão, do necessitado, do estrangeiro. Deus ouvia a oração de algum deles e aí Deus fez a fruta cair da árvore e aquela fruta que caiu da árvore não é mais do ex-dono, agora ele pertence àquele que precisa. Porque Deus é o Deus da providência e socorre aqueles que ele ama. Por isso Jesus diz, por que estás mais ansioso com esse mundo? Os pássaros do céu não plantam e não semeiam, não falta comida para ele, os lírios não tecem e não fiam e sempre está vestido e nós valemos muito mais do que muitos lírios, muitos pássaros. Ou seja, eu vou lhe dizer uma coisa, talvez você nem está vendo, talvez você nem está sentindo, mas daqui a alguns dias você vai tropeçar na manga que já caiu do céu, porque a resposta de Deus já está te esperando no caminho e a providência de Deus para suprir a sua necessidade também. Eu gosto de alguns mandamentos do Deuteronômio, tem um que Deus me chama muita atenção, que Deus diz assim, quando vocês forem construir casa, nunca façam janelas dos dois lados. Claro, qualquer um de nós que fosse construir uma casa, ia fazer bispo, janela dos dois lados. Não é, pastor, Felipe? Por que a gente ia fazer janela dos dois lados? Simples, porque quanto mais janela tiver, mais ar circula. Quanto mais janela tiver, mais luz entra. Mas Deus não está preocupado da luz que vai entrar de fora para dentro, Deus está preocupado da luz que é de dentro para fora. Então ele diz, as casas todas, isso está na Bíblia, eu sei que você nunca leu, mas está. As casas todas tem que ter janela de um mesmo lado. E se alguma casa, olha que coisa forte, for feita com janela dos dois lados, não adianta tentar tampar, não adianta remendar, a casa tem que ser derrubada. e depois ser refeita de novo dos escromos. É forte? Porque Deus não gosta de remendo. Não se põe vinho novo no outro e velho, nem remendo novo em calça velha, aleluia. por que as casas tem que ter janela de um lado só? Porque Deus não está preocupado com o ar que vai circular e também não está preocupado com a luminosidade que vai entrar. Deus está preocupado com o olho do vizinho. porque o ladrão só existe pela ocasião, porque a inveja só existe pela oportunidade. não entenderam o que eu disse. Se tem janela dos dois lados, olha para cá, você está em casa, fazendo, assando um churrasco, picanha, não é pecado, não é? Ah, o irmão falou com firmeza, não, não, olha para cá, aí o vizinho vai passando, janela aberta, aí, vem cá, pessoal, vê, olha lá, picanha, mas isso foi domingo, não é picanha todo dia, quando chega a segunda a gente volta ao normal, arroz, feijão, ovo, confirmação, não é? Aí o mesmo vizinho diz, vamos ver se tem picanha hoje, quando ele vai olhar na janela, ovo, aí o murmurador diz, está vendo, Deus já pesou a mão. As irmãs devem entender o que é ter janelas abertas em vários lados, e sabe que se tiver janelas abertas em cada lado, não se pode se trocar em qualquer lugar. E o pai que exorta o filho dentro de casa, com janelas abertas, e com problemas dentro de casa, antes de discutir, tem que fechar todas as janelas, porque senão, vai ter o olho de alguém lá fora, vai ter o ouvido de alguém lá fora, querendo ver o que se passa aqui dentro. Deus está falando com alguém aqui hoje o seguinte, está reclamando do quê? Está reclamando do que os outros estão falando? Está reclamando do que os outros estão comentando? Culpa sua. tudo o que estão vendo, ouvindo e cheirando é pela janela que você abriu. Quer que eu lhe prove que você abriu uma janela ou não? Quer que eu lhe prove? Vou lhe provar. Quer ver uma janela que você abriu? Facebook. Quer tudo que você coloca lá, você coloca porque ninguém mandou não, porque você quer. Está no restaurante, vai lá, a fotinha, vai para a praia, está lá a foto, o iate não é nem seu, mas você encosta, tira aí, tira aí, tira aí. O carro não é nem seu, você já encosta, vai agora, 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 vai. Amanhã, os outros entram na internet arrebentando tudo, igual um leão. Aí você diz, mas que porra invejoso. Está despertando a ira dos outros. Não quer que os outros falem mal? Não quer que os outros murmuram? Fecha a janela. Ontem estava lá namorando, hoje está lá solteira. Ontem estava lá noiva. Tinha 3.500 fotos do noivo abraçado, o maior amor do mundo. Aconteceu não sei o que lá que agora virou o demônio da noite para o dia. Aí os outros começam a criticar e você fica reclamando. Então, se você não quer que os outros falem de você, fecha a janela. e outra coisa que eu vou falar, para alguns aqui tem que fechar a janela, mas tem outros aqui que tem que parar de se pendurar na janela dos outros. sabe porquê? Olha para cá. Porque tem gente que não tem o que fazer. Ele acorda de manhã já pensando, deixa eu ver a fofoca de quem que eu vou descobrir aqui. Ainda bem que isso não acontece no nosso meio. Só entre os católicos, não é, irmão? Isso. Só os espíritas, não é isso? Crente não, crente é tudo espiritual. Quando não acha fofoca, inventa. Vou inventar uma aqui no Fuxico Gospel. Olha o nome. São os mais acessados. Site de fofoca, de mentira. Aberto pelas pessoas. Que gosta. Quem é que alimenta? Que gosta de olhar a vida alheia. Eu estive agora na Europa esses dias, alguém falou assim para mim, passou um fulano aqui falando mal de você. Eu disse, e daí? A novidade nenhuma. Todo mundo fala. Então, mas ele estava falando de você, eu disse, mas quem é o nome dele? Falei, rapaz, até o cara que falou disse, sabe que eu não sei o nome dele? Que ele falava assim, esses pregadores aí, todo mundo fala mal de mim, ninguém fala, mas ninguém nem sabe quem é ele, como é que vai falar? Como é que vai se falar de alguém que a gente não sabe quem é? Olhe para cá. Quem não tem história, não pode falar de quem tem. Tem gente que fica falando mal dos outros e nunca ganhou alma para Jesus. Nunca edificou a vida de ninguém. Então, tem que lavar a boca, colocar o rabo entre as pernas, ó, sai fora, despindura da janela e deixa quem está fazendo continuar a fazer. Aleluia. Mas olhe para cá, vou terminar a saudação, está da hora. Queria tanto pregar uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Fiquei doido para pregar ela, muito forte, mas não vai dar. Não, agora não dá mais. Deuteronômio 22, 10, está escrito assim, não lavrarás com boi e jumento juntos. Olhe para cá, sem movimento. Primeira vez que eu li esse texto, eu pensei, poxa, Deus está sem assunto. Não teve mais o que falar? Bota isso aí, bota aí, ó. Não lavrarás com boi e jumento juntos, está sem assunto. Isso serve o quê para nós, hein? O que tem a ver o boi e jumento? Nada a ver. Eu falo para Deus, Deus não tem o que. Mas isso daí me chamou muita atenção. Porque tem coisa, tem coisa que Deus fala e a gente acha que é bobeira, mas não é bobeira porque a gente não está entendendo. Quando a gente não entende, a gente acha que não tem valor. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Fé é diferente de coragem. A gente confunde. Fé e coragem, confunde sempre. Vou lhe mostrar o que é coragem, vou lhe dizer o que é fé. Olhe para cá. Deus vem para você, pastor Giovanni, diz assim, Giovanni, eu não sou espírita, mas estou ouvindo vozes, hein? Deus fala para você assim, Giovanni, Giovanni, quando chegar aí na frente, olha Deus falando para o Giovanni, você vira à esquerda, não vira para a direita, não, porque na direita tem um leão que fugiu do circo, se você virar na direita o leão te pega. O Giovanni diz, claro Deus, claro, vou virar para a esquerda. Isso é fé? Não, isso é coragem. É claro, ele não é bobo, não vai virar para o lado que está o leão. Agora, veja só o que é fé. Deus vira para ele, Giovanni, quando você chegar aí na frente, vira para a esquerda. E o Giovanni não pergunta por que Deus mandou virar para a esquerda. Simplesmente, ele obedece o que Deus mandou fazer. Quem tem fé, não questiona o que Deus manda, quem tem fé, obedece, mesmo sem entender. Quem tem fé, não fica dizendo, mas Deus, por que eu não posso virar aqui para a direita? Por que eu não posso ir por aqui? Eu quero ir por aqui. E Deus está dizendo, mas é para você ir por lá. Muitos de nós quebramos a cara porque a gente não tem fé, a gente tem coragem. E coragem, qualquer um tem. difícil é ter fé. E quem tem fé, obedece o que Deus manda mesmo sem entender. Algumas coisas Deus explica, não faça isso por causa daquilo, não faça aquilo por causa disso, mas aqui não. Aqui ele só diz, não ponha o boi e o jumento para lavrar a terra junto. Pronto. Quem crê no que Deus fala, obedece e não questiona. É isso que ele está nos dizendo aqui nessa noite. não quero mais você questionando. Eu estou trabalhando e você não está entendendo. Então, senta e espera o meu trabalhar. Quando a obra estiver pronta, você vai ver que eu sei o que eu estou fazendo porque eu estou no controle de todas as coisas. Lavrar a terra. Como é que se lavra a terra? 3.500 anos com um instrumento de precisão chamado arado. todos juntos 1, 2, 3? O arado é um instrumento de precisão porque o arado vai cortar a terra para o semeador jogar semente. Quem me entende diga a glória a Deus. Muito bem. Preste atenção agora. Só que o arado para ser bom tem que ter duas características primordiais. Primeiro, a lâmina do arado tem que estar bem amolada. Porque se a lâmina não estiver amolada, estiver cega, o arado não corta. Ao invés de cortar se a lâmina estiver torta enferrujada sem corte preste atenção então ele vai machucar a terra mas não vai cortar a terra. Por que? Olha para cá. Porque demora gasta-se tempo, esforço, determinação para amolar a lâmina. Como gasta tempo tem que ficar ali. Então, alguém diz para que amolar? Eu uso a lâmina dos outros. a lâmina tem que estar amolada. Cantar é bom demais, viu, irmão? É, falar em línguas é ótimo. Orar, então, nem se fala. Mas não é só de cantoria que o homem vive. Não é só de oração que o homem vive. O homem vive é da palavra que sai da boca de Deus e essa daqui é espada, lâmina. Tem que manusear, tem que gastar tempo, tem que amolar, porque depois o diabo não respeita crente de lâmina enferrujada. O diabo não respeita quem pegou o manual e jogou fora. O diabo não respeita quem não gasta tempo para amolar a lâmina. Lâmina boa tem que estar amolada. E o pior é que quando a gente pensa que ela está amolada e vai tentar cortar, ela não corta, ela machuca. E a palavra não serve para machucar, a palavra serve para cortar, para fazer incisão, para operar, para ir lá no fundo. Quando ela está bem amolada, ela corta e você nem está sentindo, está achando que não está acontecendo nada, daqui a pouco só sente quando puxa, quando puxa ela lateja, diz, ai meu Deus do céu, está caindo as tripas, ai meu Deus do céu, porque ela vai na divisão da alma e do espírito. Tem muita gente aqui que diz, ai eu sou o matador de filisteu, com esse canivete, melhor matar anão, porque quem nasceu para coisa grande, não pode pensar pequeno. É, eu vou dizer de novo, só dois entenderam, tem gente que diz assim, eu nasci para coisa grande, mas a cabeça é deste tamanho, é um ovo, não cabe nem ele direito, então Deus está lhe dizendo, quer ser matador de gigante, então joga esse canivete fora e começa a molar a espada, a espada tem que ser grande para matar gigante. Segunda característica que o arado tem que ter para ser bom, estou perto de terminar, o arado tem que ter peso, porque se ele é leve pastor, ele só vai cortar na superfície, então ele tem que ter peso, porque quanto mais pesado o arado for, mais profundo é o corte, sabe o que é peso? Peso é unção, unção tem peso, Deus não pega unção e joga de uma vez na cabeça do homem, porque senão ele vai ser esmagado por ela mesmo, então a unção é progressiva, olha para cá, unção Deus só dá para quem é salvo, unção não é dom, porque dom Deus dá para quem também não é salvo, está escrito, ah, eu em seu nome expulsei demônio, dom, falei em línguas, dom, curei enfermo, dom, mas Jesus vai dizer, mas mesmo cheio de dom, não parou de praticar iniquidade? Então vos conheço, partai-vos de mim, agora unção não, unção é algo que não existe em faculdade, em prateleira, não se tem para vender, não se compra, não tem no livro unção, unção não existe no mundo de baixo, unção só existe no mundo de cima, e Deus dá para quem ele quer, quando quer, na hora que quer, e para aquilo que ele quer, a unção só serve para três coisas, primeiro, para fazer você ser o que você nunca seria, segundo, para fazer você ter o que nunca você teria, e terceiro, para fazer você chegar onde nunca você chegaria, isso é unção, e a unção tem peso, ela vai dando peso, no arado, agora, como é que vai puxar um arado pesado, você aguenta? Não, então a gente chegou no arado e amarra uma travessa nele, e na ponta da travessa, a gente coloca uma canga, para o animal puxar o arado, quem está me ouvindo, diga amém, agora começa a interpretação do versículo, você falou, agora eu vou puxar o arado, aí você vai lá no curral, olha e diz, estou vendo aqui um gado, pegou o gado, pum, amarrou de um lado da canga, aí você começou a procurar outro gado e não achou outro gado, o que você achou? Olhou lá embaixo e viu um jumento, aí pensou assim, ah, quem não tem cão? Vê um jumento e diz, ah, em casa de ferreiro? Quem não tem cão, caça com gato, vamos dar um jeito aqui, vamos quebrar o galho aqui, fazer do nosso jeito, aqui a gente remenda, aqui e ali, o negócio de remenda é terrível, tenho trauma com o negócio de remenda até hoje, talvez eu fui pregar numa igreja, desse microfone com fio, igual esse aqui, esse fio, eu tinha uma barbona que vinha até aqui, irmão, aquela barbona grande, Giovanni lembra, aí mandaram eu pregar no microfone com fio, eu não sei se o fio estava descascado, remendado, porque quando eu fui pregar, que eu fui falar, minha barba fez assim, grudou no microfone, e eu comecei a tomar um choque, e os irmãos, aleluia, este é de fogo, este é de, e eu sendo eletrocutado, os irmãos achando que eu estava no mistério, comeu tudo minha boca aqui, a barba ficou para cima, tive que cortar, negócio de remendado, nada remendado serve, pode chorar, irmã de rir, não fica com vergonha não, olha para cá, aí você diz, pô, eu já botei um jumento aqui, eu não tenho, eu já botei um boi aqui, eu não tenho outro boi, eu vou meter o jumento mesmo, aí você vai do outro lado da canga, e amarra o jumento, pronto, começou o problema, por quê? Porque Deus diz, não pode pôr o jumento e o boi, para puxar junto, não pode, por quê? É simples, quando você amarra a canga no lombo do boi, o boi tem essa estatura, quando você amarra no lombo do jumento, ele tem essa estatura, sabe como é o nome disso? Jugo desigual, boi, jumento, boi, jumento, e a Bíblia diz, andarão os dois juntos? Então, para você não achar que eu vim contar a história aqui, tem gente que as coisas na vida não estão andando, mas sabe por quê? Porque se meteu no jugo desigual, porque chamou um jumento para ficar junto com você, ah, mas ele é gente boa, pastor, o que é isso? ele é gente, pastor, arrumei um sócio, top, pensa, pensa no camarada, pastor, aí o pastor pergunta, é mesmo? De que igreja ele é? Então, ele é, ele é, ele é da igreja do Alain, o pastor diz, o pastor Alain, não, não, o Alain, o Kardec, aí o pastor ainda sem entender, diz, mas aquele jogador, não, pastor, não, mas ele é, ele é honesto, gente boa, eu não estou pregando para as paredes, não, estou falando com gente aqui, que as coisas não estão funcionando, porque um jumento encostou em você, e você gostou, você disse, era isso que eu estava precisando, a irmã disse, essa é a tampa da minha chaleira, dá uma olhada direito nessa tampa, porque ela está fora de medida, porque isso aí é tampa de panela de pressão, e você está achando que é de chaleira, pastor, vou casar, pastor, pastor diz, é mesmo? Que benção, o irmão é da igreja, não, é da outra igreja, não, não, não é da igreja, não, ele é da igreja, sim, mais ou menos, mas eu vou trazer para a igreja, eu vou casar, depois eu trago, eu já ouvi essa história na Bíblia, que Acabe era filho de crente, Acabe nasceu e foi, e cresceu e foi criado na escola dominical, filho de crente, Acabe, mas um dia ele gostou de uma tal de Geza, e falou, pai, pai, fica tranquilo que eu vou ganhar a Geza para Jesus, já viu na desgraça que deu, não é? Está entendendo? Não adianta ficar pensando, essa mensagem é para a irmã Mariquinha, a irmã Mariquinha tinha que estar aqui, se a irmã Mariquinha não está, é porque não é para ela, e se você está, é porque é para você, Deus não fala para quem não está presente, aí pegou o jumento, amarrou lá e disse, vamos embora, mas olha aqui, a consequência do julgo desigual, você não vê na hora, você vê depois, porque quando a canga entorta na altura, no nível espiritual, nível do boi, nível espiritual, nível do jumento, então quando Deus diz nível espiritual, ele torceu a barra, quando torceu a barra, o arado que tem que estar equilibrado, para cortar, deita, quando ele deita, ao invés de cortar, ele espalha, muita coisa espalhada, fora do lugar, você sabe do que Deus está falando, aquele seu filho ainda não veio para a igreja, fora do lugar, as coisas não estão acontecendo, estão fora do lugar, sabe por quê? Pode começar a catar, que você vai encontrar, algum jumento encostou em você, e você não percebeu, mas Deus é tão bom, que ele desce hoje aqui nessa casa, através do Espírito Santo, para lhe dizer, dentro de alguns dias, eu vou lhe mostrar quais são os jumentos, e eu vou tirar cada um deles da sua vida, não chora, o pior não é isso, e estou perto de terminar, já faz 20 minutos que eu estou terminando, o pior não é isso, a canga está torta aqui, mas na hora que você solta o bicho, para ele puxar o arado, olha a diferença agora, porque a tração, a passada do boi, é diferente do jumento, o boi vai puxar aqui, com disposição, olha o boi, olha o boi, puxando para resolver, está vendo? Olha o jumento, olha a vida, olha o jumento, porque o jumento é malandro, o jumento anda devagar, quando o jumento percebe, que o boi tem disposição, ele não, então o jumento encosta, e começa a cantar, deixa a vida me levar, os irmãos do pagode gostaram, de novo, eu vou falar para você aqui, preste atenção, é melhor estar sozinho, do que estar mal acompanhado, é melhor puxar sozinho, do que ter que carregar peso, junto com você, tem gente aí, que você estendeu a mão, para ajudar, e virou um peso, na tua vida, Deus mandou você, estender a mão, porque tem gente, que está na prova, foi Deus, que pôs na prova, aí a gente bonitão, quer tirar da prova, aquilo que Deus, mandou colocar na prova, aí Deus fala, ó bonitão, vai mexer no fogo, vai queimar junto, está entendendo ou não? Então tem um jumento aí, que você está carregando ele, você até entrou hoje aqui, dizendo, estou tão cansado, não sei porque, estou tão cansado, sabe, não sabe porquê, jumento malandro, está vendo que você ora, ele diz, quer saber, ora aí meu amor, que eu estou cansado, está vendo que você vai para o monte, diz, vai lá amor, eu vou ficar aqui intercedendo, e você carregando esse jumento, nas costas, ei, ouça, salvação individual, querido, não fica pedindo pela fé dos outros, não, você tem que ter a sua, alguém me entende? quando o boi puxa na disposição, o jumento trava e atrasa, não, eu vou falar de novo, tem gente aqui, pastor Felipe, que já era para estar muito na frente, já era, mas está atrasado, está atrasado, porque está carregando um jumento, que não anda e não deixa você andar, e olha, eu vou falar mais, o Espírito Santo está falando comigo, vou falar mais para você, esses dias você falou, não aguento mais esse jumento na minha vida, porque eu já fiz de tudo, mas não consigo me livrar dele, não consegue? então é hoje que Deus vai desatar essas cordas, vai desamarrar esse jumento, e botar esse jumento para sumir, mas não reclama depois, algumas pessoas vão desaparecer, quando o boi rompe, e o jumento fica para trás, a canga torce assim, é uma questão de tempo de quebrar, se ela quebrar, o arado se perde, Deus está lhe dizendo, a unção, a lâmina, e a obra que eu coloquei na sua vida, não vai se perder, não vai quebrar, não vai mais espalhar, eu vou colocar de pé de novo, equilibrado, mas antes eu vou tirar os jumentos da sua vida, é melhor andar sozinho, do que mal acompanhado, devagar, devagar-se e vai ao longe, onde estão os irmãos que estão entendendo, que eu estou pregando aqui nessa noite, meu prazo esgotou, tinha mais 40 minutos, deixa para outro dia, fecha os seus olhos, curva a sua cabeça, tem muita gente aqui nessa noite, que precisa de uma mudança, se essa mudança não veio ainda, é porque você ainda não está preparado, quem é que retarda a mudança, somos nós, não Deus, o Senhor está dizendo, a cada um de nós aqui nessa noite, daqui a três meses, haverá, uma grande alegria, é o cumprimento, de algo que Ele te prometeu, quando você converteu, e alguns, e alguns de nós aqui, já nos esquecemos disso, mas Deus não, o que não se pode, é jogar o manual fora, desprezar a palavra, guarda Ele, porque Ele vale mais, do que o guarda-roupa, ou seja, o manual, vale mais do que a bênção, que Deus nos dá, tem uma providência, te esperando, vai vir ao seu encontro, Deus vai tirar de um ímpio, vai tomar da árvore, de um ímpio, para suprir a sua necessidade, o diabo quer que você para, e está fazendo você andar devagar, porque Ele quer que essa fruta, estraga e apodreça, para você pegar essa bênção, você sabe, ela tem um prazo, e você tem que se apressar, então vai aparecer obstáculo, empecilho, impedimento, gente no caminho, querendo tomar o seu tempo, não tira os seus olhos, não tire os seus olhos do foco, o Senhor está lhe dizendo, nem fique mais ansiosa, nem fique mais ansioso, porque o que eu tenho para você, já está preparado, é uma questão de dias, o Senhor está nos dizendo, a mim também, algumas janelas, devem ser fechadas, porque se não, se você abrir essa janela, essas janelas, vai nos trazer grande dor, grande tristeza, grande angústia, então vigia com os olhares, com as palavras, de quem está lá fora, Deus está nos dizendo, você está sendo vigiado, pelo seu adversário, então antes que o seu adversário, entre, dentro, do que eu te dei, você fecha, e ele fica fora, do que eu te dei, hoje, o Senhor, está tirando os jumentos, que estavam atrapalhando, a sua vida, e você sabe disso, alguns desses jumentos, pareciam um boi, mas quando o tempo, foi passando, você viu, que ele relinchava demais, que dava coice demais, e boi não dá coice, boi não relincha, reclamava demais, reclama muito, e não tem disposição, para correr em direção de Deus, é, antes que a canga quebra, Deus desamarra o jumento, é para descansar, porque tem um ditado, que diz, amales na vida, que vem para o bem, e é melhor o fim das coisas, do que o princípio dela, é uma resposta, para você, que não entendeu, porque alguns jumentos, desapareceram, esses últimos dias, porque tanta gente, veio na sua vida, e não está mais, veio e se foi, e alguns, você até reclamou com Deus, mas o Senhor está lhe dizendo, foi eu que desamarrei, porque ia te atrapalhar muito, a obra que eu tenho com você, é rápida, é depressa, eu não quero você estacionado, perdendo tempo, com coisa que não é para perder, então já tirei logo, mas fica tranquilo, eu estou contigo, e vou te honrar, nessa jornada, Senhor, nós te agradecemos, nessa noite, nessa palavra simples, nessa saudação superficial, obrigado, por falar conosco, de forma sublime, e poderosa, abençoa, esse povo aqui, é o teu povo, abençoa, essa casa, nos dê, Senhor Deus, cada vez mais, reverência, esse temor ao teu nome, muito obrigado, Jesus, porque nós não estamos aqui, porque merecemos, estamos aqui, porque o Senhor nos ama, nós te agradecemos, por esse amor inexplicável, da glória do seu nome, amém. Amém. vou lhe fazer, uma última pergunta, para quem que essa mensagem, serviu aqui hoje, levante a mão, para todo mundo, vou perguntar de novo, para quem que essa mensagem, serviu aqui hoje, levante a mão, peça, já aconteceu, de você vir no culto, preste atenção, e Deus falar com você, e você dizer, essa mensagem, é para mim, é Deus que está falando comigo, já aconteceu? já? Porque toda mensagem empregada, é a ação, do pensamento de Deus, ouça, então quando o pregador, vem e emprega uma mensagem, aquilo que Deus está falando, é aquilo que Ele está pensando, ao seu respeito, naquela hora, a mensagem, ela nos previne, ela nos ajuda, que a gente não está vendo o futuro, futuro para nós, é um mistério, Deus já está no futuro, então Ele já sabe, o que é melhor para nós, só que olha para cá, toda a ação, para ter feito, depende de uma, reação, por isso que a Bíblia diz, que a palavra, não pode voltar, ó, vazia, ela precisa de uma reação, você me entendeu? Então várias vezes, eu entrei no culto, e dizia, Deus está falando comigo, quando eu virava a esquina, nada do que Deus falou, se cumpria, eu dizia, o pregador, se equivocou, tropeçou, ele falhou, eu não entendia porquê, até o dia, em que fui pregar, em um país distante daqui, país de primeiro mundo, os Estados Unidos, uma igreja grande, eu estou pregando na igreja, daqui a pouco, um homem negro, se levanta, no meio da mensagem, e vem correndo para o público, eu tomei um susto, falei, meu Deus do céu, o que esse homem vai fazer? Ele veio correndo, ninguém parou ele, grandão, fortão, veio correndo, subiu na tribuna, chegou perto de mim, e me agarrou com toda a força, e começou a me apertar, eu disse, meu Deus, não vou morrer aqui, ele me apertava, irmão, e gritava aqui, falava aqui, cuspiu tanto, que eu achei, que nunca mais ia nascer cabelo, aqui nessa minha região, aqui da cabeça, e apertando, e falando, e gritando, e ninguém fazia nada, eu olhava por cima do ombro dele, assim, e lá estava o pastor sentado, cabelo branco, com as mãos levantadas, adorando, oh Lord, rebel before and now, I sure, we honor you, you are king of king, Lord of lords, nothing compared with you, God, I need your presence, I need you one night, I'll feel your presence tonight, in this church, e eu disse, eu vou morrer, eu acho que eu vou morrer, eu acho que eu vou morrer, daqui a pouco, aquele gigante me solta, irmão, no meio da mensagem, ele me soltou, ficou parado olhando para mim, eu falei, meu Deus, o que ele vai fazer, agora? Abriu o blazer, falei, vai tirar uma faca, vai esfaquear, vai esquartejar, porque já me deu uma surra, ninguém fez nada, colocou a mão aqui dentro do blazer, tirou um tucho de dinheiro, e jogou no meu pé, irmão, eu confesso, eu fiquei doido, para pegar o dinheiro, judeu, sabe como é, eu olhei e falei, meu Deus do céu, e agora, pego ou não pego, pego ou não pego, mas eu pensei, já pensou, me abaixo para pegar, e dar um chute em mim? Fiquei em dúvida, né, botei o pé em cima, olhei para ele e disse, so nice, Deus te abençoe, 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 sabe o que ele me respondeu? Nada, virou as costas e voltou marchando, a igreja explodiu, começou todo mundo a entrar no mistério, estava todo mundo quietinho, eu tentei segurar a igreja, não consegui, fiquei sem entender, fui no pastor e disse, pastor, com licença, você ouviu o que aconteceu aí? O pastor disse, eu ouvi, pô, não teve um diácono que me ajudou, e o pior, eu estava pregando, ninguém estava falando nada, foi só esse homem me dar uma surra, todo mundo entrou no mistério, olha aí, e ainda mais, ele colocou aquele dinheiro, que eu estou doido para saber, se é para mim ou se é para a igreja, cabelo branco levantou, e botou o dedo no meu nariz, e disse, menino, você é menino, eu falei, pronto, agora eu vou apanhar também, de novo, ele me disse, todo lugar do mundo que você for, você conte o que você viu aqui, eu ir? ele disse aqui, neste país, nessa igreja, a gente não dá oferta, por necessidade, a gente dá oferta, pelo que Deus fala, eu disse, como assim pastor? ele disse, você sabe porque aquele homem saiu, no meio da mensagem, que você estava pregando, e fez isso? eu disse, não, porque você falou uma palavra, que ele precisava ouvir, e ele falou, eu sei, que Deus é um Deus de aliança, e Deus só vai cumprir, aquilo que eu fizer aliança em cima, quando você não faz aliança, com o que Deus fala, Deus não é obrigado a cumprir, quando você falou, ele falou, eu creio, foi lá e selou, quando ele selou com o sacrifício, Deus é obrigado a cumprir, aí eu olhei para ele, disse, então, toda vez que Deus falar comigo, eu tenho que fazer uma aliança, com aquela palavra, ele disse, é isso mesmo, aí eu pensei e disse, por isso que muita coisa, na minha vida não se cumpriu, porque a ação, não teve reação, quando eu voltei para a igreja, irmãos, olhem para mim, é sério o que eu falo, quando eu voltei para a igreja, para tentar continuar pregando, até as crianças, estava jogando dólar, em cima de mim, naquele púlpito, naquele dia, eu fiz uma oração, e disse, que o meu sonho, era ver isso acontecer, no Brasil, no meu país, no meio do meu povo, só que é difícil, porque aqui, aqui a gente dá oferta, porque senão, o aluguel da igreja, não vai ser pago, e vai ser despejado, aqui a gente dá oferta, porque senão, o missionário, vai ser morto, morrer de fome, aqui a gente dá oferta, porque senão, vai cortar a luz, então a motivação, de dar oferta, está errada, e a necessidade, e a troca, já fazem 500 anos, que o Brasil, foi descoberto, mas a gente ainda, continua sendo índio, ainda não continuamos, entender, o que Deus, tem a nos dizer, a gente não tem, que dar oferta, porque tem necessidade, ou porque vai fazer, uma troca com Deus, a gente tem que dar oferta, por aquilo que Ele fala, e eu pergunto, para quem que essa mensagem, serviu aqui hoje, está vendo, já não é mais todo mundo, que levanta a mão, para quem que essa mensagem, serviu aqui hoje, então você vai fazer, um pacto, com essa mensagem, e olhe para cá, a oferta que você vai trazer, não é para mim não, é para a igreja, eu não vim aqui, tirar oferta de ninguém, eu não vim aqui, se você der oferta, ou não der, para mim, para mim, e você, não vai mudar, nada, vai mudar para você, quem me entendeu, diga amém, porque tem empregador, que tira oferta, e não é errado isso, mas eu não vim aqui, tirar oferta para mim, estou fazendo, o que o pastor, me pediu que eu fizesse, depois da mensagem, eu ministrar essa oferta, quem entendeu, diga amém, feche os seus olhos, eu vou orar para você, não se mexa, não se mexa, só feche os olhos, senhor, se essa mensagem, serviu para alguém aqui hoje, se essa mensagem, é para mudar a vida, de alguém aqui hoje, então, que eles não deixem escapar, escapar essa oportunidade, que a partir de agora, eles façam aliança, com o que o senhor diz, e toda vez, que o senhor falar, eles façam pacto, com a sua palavra, então, diga para esse homem, para essa mulher, o que eles devem fazer, e que eles te obedeçam, eu te agradeço, em nome de Jesus, amém, e amém, pega aí a sua oferta, na sua mão, só um minutinho irmãos, deixa eles pegar a oferta, senão não dá tempo, deles pegar a oferta, e é muito dinheiro, que eles vão dar de oferta, então tem que esperar, eles pegar, né, eu fui na igreja, o gasofilácio da igreja, não passava, nem envelope desse, tão fino que era, eu acho que o pastor, não quer que o povo, dá oferta, né, porque o gasofilácio, tem que ser aberto, uma boca desse tamanho, aí é o certo, amém, só posso falar, porque os dois, que estão lá, a parte branca do olho, é igualzinha deles, do Brad Pitt, então por essa parte branca, igualzinha, é só a parte branca, mas ali tem os DVDs de mensagem, olha pra cá, essa mensagem de hoje, na verdade é uma dupla de mensagem, de um seminário, que ali tem quatro horas de mensagem, muito forte, eu falo sobre cinco, não só sobre um que eu falei, e tem também as mensagens dos Gideões, e outras mensagens também, se você quiser adquirir, ninguém é obrigado a comprar, mas se quiser, custa só dez reais, ok, quem comprar cinco, eu vou dar duas de presente, olha que é milagre, judeu fazendo promoção, é milagre, então vai lá, compra cinco, paga cinquenta, leva sete, leva mais duas, e lá também tem uma coisa, muito interessante, que está sendo um sucesso, lá no nosso site, as enciclopédias de estudo, isso é forte, para quem gosta de estudar a Bíblia, lá tem um conjunto de sete enciclopédias, tratando de antigo e novo testamento, muito forte também, se você quiser adquirir, eu vou estar lá, vou estar lá te esperando também, Deus abençoe a sua vida, até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus, pega a sua oferta, para entregar, diante do altar de Deus.